Oi gente, como todo mundo temos que fazer a nossa inscrição para a atribuição 2021 e ela será online. Como vamos fazer? Entrando no SED, que você já está acostumado, no seu canto esquerdo você vai vir aqui, atribuição inicial, conferência, inscrição. Você vai clicar em inscrição, vai aparecer aqui o seu nome e você vai clicar aqui nesse selecionar. Vai aparecer a sua pontuação, mas como saber se ela está correta? Quem lembra? Você vai lá no portal antigo, lembra do portal net? Portal net é do cacau.sp.gov.br Quando você entrar aqui, você não vai ver por aqui a classificação porque ele fica travando. Entra aqui em consulta, emissão de comprovante e clica nele. E aí você vai pedir a inscrição deste ano, que você fez o ano passado. Então, você vai colocar aí a sua categoria, vai abrir e aí você vai ter aqui, ó, emitir comprovante. Quando ele abaixar aqui, ó, você vai conseguir ver a sua pontuação e assim você consegue saber se a pontuação desse ano está correta. Se você tivesse feito aqui, ó, você ia ver a sua pontuação, que é aquela que eu te mostrei. Se você não tivesse achando que estava certa, você ia clicar aqui no recurso e você vai abrir um recurso, certo? No meu caso, eu não tenho porque eu não abri o recurso, tudo bem? Conferiu lá, volta aqui. Então, você vai selecionar a sua jornada. Ela é inicial, básica ou integral? No nosso caso, ele é básica, né? Deseja se inscrever no artigo 22? No meu caso, não. Mas aí você vai colocando as suas opções. Por exemplo, deseja atuar em programas ou projetos? Eu não vou atuar. Porém, às vezes o pessoal é categoria F, ou é um professor que tem contrato de categoria O aberto, ou quer dar aula em projetos, você coloca sim. Então, você vem aqui e põe o sim. E aí, tá lá. Deseja atuar no programa Inova Educação? Você fez aqueles cursos do Inova para dar aula nas seletivas? Se você fez, você coloca sim, ou você coloca não. Eu penso assim, se você fez o curso, a gente nunca sabe. Então, você já escolhe. Coloca aí as que você quer dar aula e vai embora. Salvar. Pronto. A inscrição foi salva com sucesso. Tudo bem?